Fica com o Cuiabá, tentou a ligação já lá na frente com o Jonathan Cafu, esperto, conseguiu o passe pro Clayson, devolveu pro Cafu, Elton chega na área também, Jonathan Cafu cortou, bateu! Gol do Cuiabá, pra fazer história, Jonathan Cafu, o primeiro gol do Cuiabá na história do clube na primeira divisão, Jonathan Cafu! E aí